Se a Câmara Federal não aprovar a denúncia contra o presidente Temer, ela não estará cumprindo a sua opção. É preciso que essa casa represente o povo brasileiro, que essa casa tenha um compromisso com a verdade, com a justiça, que essa casa tenha um compromisso de combater toda forma forte de corrupção. Por isso, a Câmara Federal estará rasgando a sua função institucional, rasgando a sua condição de representar o povo brasileiro, se não acabar a denúncia contra o presidente Michel Temer, que não deveria nem estar no Palácio do Análogo, deveria estar na cadeia.